Eu quero saudar a todos os nossos amigos, os nossos ouvintes, nossos irmãos, e acompanham esse programa com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é Bíblia e Filosofia. E nós estamos aqui com nossos companheiros, pastor Luiz Eugênio, Patinho Otuso, Diácono Vinícius, e estarão nos acompanhando aqui neste episódio. O texto que nós queremos deixar aqui para os irmãos, que nós vamos trabalhar dentro dele, está em Atos capítulo 20, verso 29. E diz assim, Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Então, essa palavra aqui foi deixada pelo apóstolo Paulo. E ele profetiza acerca das oposições que viriam diante da jornada da igreja, da caminhada da igreja fiel. Quando ele fala lobos cruéis que não perdoariam o rebanho, ele estava falando exatamente das influências de tudo aquilo que viria sobre a vida da igreja, resultante da filosofia, da teologia, além de outras perseguições que aconteceriam. E o assunto deste episódio, que nós queremos começar a tratar, é exatamente esse. Quais são as influências da filosofia na vida da igreja? Nós vamos fazer aqui um retrospecto geral sobre a cronologia da igreja, os tempos da igreja, essa jornada da igreja. E vamos nos ater nesse episódio até o tempo da igreja medieval. Então, eu quero passar a palavra aqui ao pastor Luiz Eugênio, que vai fazer uma abordagem já inicial sobre esse aspecto. Bom, irmãos, é um assunto de relevância, porque nós consideramos que esse aspecto, esse aspecto da igreja, da igreja, do cristianismo, do evangelho, e da sequência de fatos que aconteceu na história, em que trouxe influência dentro do cristianismo, esses são fatos que precisam ser analisados, para que, às vezes, as influências que ocorreram no passado não possam afetar nós no presente. Então, o tempo está atento às influências que sofreram, que enfrentaram o cristianismo, que afeta alguns até hoje. Então, nós iniciando aqui na questão já da igreja, do cristianismo, logo depois da partida dos apóstolos, o apóstolo falou, depois da minha partida, lobos vorazes não perdoariam o rebanho. Jesus deixou uma palavra que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. A igreja ia resistir a todos os tempos, a todos os momentos, se alguém falhar, o senhor levanta outro, sempre vai ter alguém preparado para transmitir o evangelho, a palavra de Deus. Mas nós podemos observar o seguinte, na história da igreja, nós tivemos aqui, esse mapa mostra muito bem um resumo simplificado, uma coisa muito simples, da era apóstolica, que os apóstolos estavam presentes, depois da partida do apóstolo, no ano 100, o apóstolo João veio a falecer, o último apóstolo, depois iniciou a igreja primitiva. Exatamente esse momento aqui, começou aquele chamado apatrística, começou alguns que fazem parte da apatrística, eles começaram a trazer alguns ensinos, até querendo aperfeiçoar o ensino dos apóstolos, suceram algumas coisas que, na verdade, prejudicou de alguma forma a igreja, alguns podem trazer até algum benefício, porque não podemos condenar de uma forma geral, mas, às vezes, uma coisa pequena, você coloca dentro, é como diz o texto, você coloca um fermento dentro da massa, e esse fermento, às vezes, mistura ele na massa ali, que você vai ver todo o elemento químico, ele mistura, você não acha mais a mistura que você fez dentro da massa. Então, na verdade, o que aconteceu aqui na igreja, na era primitiva, homens com boas intenções, não temos nada a falar, eram homens sérios, mas preocupados, muitos deles preocupados em que, podemos dizer assim, preocupados em que o evangelho fosse levar também para as pessoas de grande cultura na época, eles achavam que a igreja tinha pessoas que não eram de grande cultura, então, homens se converteram, queriam levar para a classe, a classe alta, também o evangelho, isso é importante, foi muito bom, mas nessa vertente, eles começaram a trazer a coisa de Platão para dentro da igreja. Um exemplo claro que nós temos aqui, um dos maiores chamado doutor, Agostinho, foi um homem inteligentíssimo, Agostinho, mas Agostinho, ele começou o seguinte, quando ele se converteu, quando ele teve uma experiência com aquele bispo Ambrose, que trouxe a palavra para ele, ele se converteu, e o que aconteceu? Ele queria trazer a interpretação grega para dentro do evangelho. Agostinho não tinha muito conhecimento do grego antigo, então, ele usou as traduções de Porfírio para poder, Porfírio, aquele outro também, outro filósofo, ele usou Porfírio, Plotino, usou a interpretação deles para trazer, porque ele não tinha conhecimento profundo do grego antigo, então, ele usou o que ele interpretava do grego para trazer dentro do que ele queria escrever sobre o cristianismo, comparando com o platonismo, com o Platão. Então, aí, essa questão do grego, da palavra de Deus, misturada com a filosofia platonista, começou a trazer problema para exatamente o cristianismo, achando que Platão era tão importante para o cristianismo assim, né? E nós vemos que não é nada disso. Platão, como já falamos em episódios passados, ele não tinha essa questão de Deus como nós temos, né? Para Platão, você vai ver nos livros que fala sobre ele, como que ele tinha a visão sobre o divino, né? Ele fala até sobre o divino, né? Então, vamos observar o seguinte, que quando ele trouxe a reinterpretação essa interpretação em cima desses dois, Plotino e Porfírio, que Agostinho queria copiar alguma coisa de Platão para o cristianismo, começou os problemas aí, porque essa comparação não é viável. Até mesmo, já vamos ver naquelas épocas ainda, um pouco antes, né? Quando Tertuliano, ele alegou muito bem, ó, o que tem a ver Jerusalém, né? O que tem a ver, ou seja, a palavra com Atenas? O que tem a ver a palavra de Deus com a razão? Resumo seria isso aí, né? Então, ele já fez esse alerta. Nós vamos ver depois na Idade Média que teve outro também que fez um alerta também, mas esse alerta não adiantou. Teve uma Idade Média que ele é o Queen, no ano 790, ele também alertou aos monges da época para que ele tivesse cuidado com a mistura da filosofia com a fé, o que ia acontecer dentro do cristianismo. Mas já voltando nessa época aqui, nós começamos a ter os prejuízos com a questão dessa... Porque a fé, nós não temos nada contra a razão, contra a filosofia, é algo muito bom, mas não podemos misturar uma coisa com a outra. Uma razão é razão, é dessa vida. A fé é da eternidade, é outra coisa. Então, aí começou a trazer um problema para o Xaninho, foi exatamente nessa época aqui, da Igreja. A Igreja permitiu para cá, começaram a reinterpretar os escritos apóstolos dentro do platonismo e depois usaram até Aristóteles também, outros filósofos da época. Luiz, é interessante o texto que você citou sobre a confissão de Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi um ensino que o Senhor Jesus deixou, porque Pedro descobriu por revelação quem era o Senhor Jesus. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse assim, uma bem-aventurada és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelaste nem a carne nem o sangue. E ele disse assim, sobre esta pedra, ou seja, não sobre tu, não é sobre Pedro. E aí Pedro estava falando da questão humana, da razão humana, porque ele alcançou, não foi por carne e sangue, a revelação de quem estava falando, o caráter do Senhor Jesus, mas foi pela revelação. Mas sobre esta pedra, ou seja, sobre aquilo que Pedro falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus estava dizendo exatamente, profetizando exatamente contra isso. Ou seja, quando viessem as perseguições, as influências, ele disse assim, olha, a minha igreja, ela será preservada sobre esta pedra, sobre a revelação, sobre esta benção. E os patristas, os apologistas que queriam tentar explicar a fé e defender a fé, eles partiram para a filosofia. Eu só terminando aqui, o pastor Gideutti, ele sempre faz uma colocação muito importante, assim, quando você tenta explicar a fé, é porque ela já não existe mais. Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse período. Muito bom, interessante esse texto que foi citado, ele nos chama a atenção para um ponto bem importante, porque ele diz que lobos vorazes, então ficou muito claro com essa explicação que foi trazida aqui, de que a referência era do próprio homem, embebido desse amparo filosófico, de influências, da razão, entrando no seio da igreja. E o texto, ele vai usar a expressão, entrarão no meio do rebanho. Interessante é que Jesus deixa de ser o centro, então o culto passou a ser antropocêntrico, quer dizer, o homem, antropo, está relacionado ao homem, então o homem é que passou a ser o centro do culto e não mais a pessoa do Senhor Jesus. Isso para nós é um grande alerta, porque todas as vezes que o culto acontece, não há manifestação do Espírito Santo e a importância não é dada à pessoa do Senhor, do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do Deus Espírito Santo, nós não temos um culto dirigido por esta revelação. Então o nosso culto precisa ter a revelação constante para que assim o Senhor opere e nós sejamos beneficiados dessa operação. Muito bom. Essa ação dos patristas, nós vamos ver aqui na igreja primitiva, a partir do século I, que começou a haver essa grande influência dos patristas que queriam exatamente explicar a fé e tentar justificar a fé como não havia uma operação do Espírito Santo. O pastor Luiz colocou muito bem que aqui foram homens extraordinários e inteligentes que viveram por um ideal, mas um ideal humano, porque não alcançaram aquilo que Deus tinha proposto, só pela revelação do Espírito Santo. Então eles começaram aqui nesse ponto aqui, ou seja, a partir do primeiro século, quando chegou no segundo século, no terceiro século, que inicia depois de Constantino, quando ele proclama o Edito, então aí já tem uma outra mudança que entra à igreja medieval. Antes de entrar à igreja medieval, temos que lembrar alguns nomes que eu queria lembrar aqui, por exemplo, nós temos Justino Marti, Justino Marti, que ele considerava cristianismo, é uma verdadeira filosofia, então ele entendia isso que Justino Marti, para ele, o cristianismo era a própria, a verdade filosófica era o cristianismo, então ele entendia, achava que Patão estivesse inteiramente de acordo com a verdade do cristianismo, Justino Marti. Você vai ver também Irineu, Irineu já foi contra, já se levantou contra, falando que jamais o cristianismo podia ser uma mera filosofia, ele já foi contra, você vai ver o outro também aqui, o Clemente Alexandria, ele chegou ao cristianismo através da filosofia também, você vê que são homens daquela época de 150, 130, do ano 100 e por aí, aí você vai ver também outro, Origines, ele apresentou o que aconteceu com o origen, o cristianismo como toda a forma, a forma do sistema filosófico, ele também apresentou, o origenismo também foi para esse lado da filosofia também, achava importante, aí você vai ver Eusébio de Cesaréia, Eusébio de Cesaréia, ele já foi em outra situação, ele abrigou, foi até, até depois houve um problema com ele, que ele abrigou o Hário, ele abrigou o Hário, o Hário foi excluído porque o Hário, ele começou a contestar a questão de Jesus, Jesus como Deus, então ele começou a contestar, o Hário começou a contestar, aí temos o Basílio de Cesaréia também, Basílio de Cesaréia, o que ele fazia? baseava-se nos conceitos na metafísica, neoplatônica também, então você vê, são todos os homens, todos os homens dessa era, primitivos, são homens, os que dominavam o conhecimento na época, e aí, por último, o mais importante, podemos ver todos aqui, que é o Agostinho, de Pona, Agostinho, chamado, ele, esses tinham os pais gregos e os pais latinos, então Agostinho, Agostinho, ele tinha esse conceito também, ele, ele achava que exatamente a filosofia, a importância da filosofia, para ele poder interpretar o cristianismo, então, o problema desses homens é exatamente isso, misturar a fé com a razão, a mistura da fé com a razão, só traz prejuízo para a fé, a razão continua, a razão sempre existiu, é ciência, filosofia é ciência, então, vai ficar aí do jeito que está, o grande problema é isso aí, mas, então, são esses homens, queria citar, para a gente ter uma questão básica, antes de entrar na era, entrar na era imperial, não é agora? Imperial? É, A igreja, é, imperial e medieval, o que, o que, o que na verdade, a gente observa também em Agostinho, Agostinho foi um, também um homem muito inteligente, mas era a primeira ideia dele conciliar a fé com a razão, conforme foi colocado aqui, então, ele usa o platonismo, que era, digamos, o esteio que ele precisava, porque, quando você perde a referência de uma operação do Espírito Santo, e vai para a palavra, na letra, você perde a referência, porque a Bíblia, na letra, não te leva a uma experiência de salvação, uma experiência de fé, então, eles foram para a filosofia, e Agostinho, então, tentou, exatamente, unir a fé com a filosofia, ou seja, tentar explicar a fé com os recursos filosóficos, já haviam, como Platão, etc. Platão, ele trabalhava, né, a doutrina filosófica de Platão é de dois mundos, um mundo sensível, aquilo que se vê, e um mundo ideal, então, Agostinho fez exatamente isso, ele considerou que o mundo ideal era um mundo que era uma eternidade, aquilo que Deus tinha preparado, e na verdade, as coisas são diferentes, você não alcança, pela razão, aquilo que os filósofos alcançaram, eles estavam limitados, você vai alcançar, somente pela revelação, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, e as coisas que não subiram ao coração do homem. O apóstolo Paulo falou muito bem, a minha palavra não foi com sabedoria humana, ele não usou sabedoria humana para nada, ele conhecia filosofia Paulo, mas Paulo não usou nada disso, não usou de filosofias para convencimento, uma vez que conversão é uma operação do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, a nossa experiência com o Senhor é com base na fé, se a nossa experiência ela é com base na razão, ou se em algum momento a gente começa a definir a experiência que nós tivemos, a vida como servos do Senhor, através da razão, nós estamos incorrendo aí num problema grave, é um desvio, da graça, um desvio da fé. e é importante que a gente até caminhe um pouco na história, acho que está no momento, de passar um pouquinho aqui, até para falar de alguns marcos, podemos até colocar uma outra tela para dar uma sintetizada naquilo que os pastores já comentaram anteriormente, mas nós temos três momentos aqui mostrados em tela, o primeiro que é a patrística grega, o pastor Luiz comentou aqui sobre essa substituição, a filosofia passou a ser o subsídio do cristianismo, então nós comentamos em episódios anteriores que nessa época surge uma crença, de uma corrente teológica chamada teologia natural, isso não se encerrou ali no primeiro, no segundo século, no terceiro século, porque a teologia natural até hoje é usada nas universidades de teologia, como fonte de pregação, uma forma comprobatória de que o cristianismo é a melhor forma de se viver, alguns estão pensando da mesma maneira como se o cristianismo fosse uma escola moral, uma escola ética, eu quero criar meus filhos na igreja, porque eu quero que ele cresça com princípios, mas na verdade não, nós queremos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque ele é aquele que tem o poder para remir a nossa alma e nos salvar. Então, a patrística grega tem esse grande marco, inclusive, de afirmar, existe uma máxima nesse período, de que os dons espirituais, os milagres, as maravilhas, a operação do Espírito Santo, do Pentecostes, ficou relegado à igreja do primeiro século, aos apóstolos, e na verdade nós sabemos que ainda hoje nós queremos cada vez mais a operação do Espírito Santo com dons espirituais, com batismo, com o Espírito Santo nos nossos cultos, porque é isso que torna o culto um culto vivo. E, então, passando para essa segunda fase, uma patrística já latina, nós temos dois grandes marcos, primeiro, que é a presença de Constantino e o éstito de Milão. Então, haveria já uma tolerância da prática religiosa com Constantino. Mas depois, o tempo passa, Constantino tem aí seus três filhos, Constantino II, Constante, Constâncio, que seguem liderando o Império Romano e que dão sequência a alguns até envolvidos com o arianismo, crendo que Jesus não é Deus, então Jesus tinha sido a primeira criação de Deus. E, então, já para a frente do tempo, nós temos um segundo marco, que é o édito de Tessalônica, já com um outro imperador romano chamado Teodósio. E aí, de fato, o cristianismo passou a religião oficial do Império. Então, passou a ser confortável para muitas pessoas dizer que eram crentes, que eram cristãs. E é isso que muitas das vezes algumas pessoas imaginam hoje ainda. É legal ser cristão, é legal ir para a igreja, os meus amigos vão para a igreja, eu também vou. É um momento social, é um momento de auto-reflexão, de treinar resiliência. Na verdade, a nossa experiência de salvação não é assim. Então, nós negamos o mundo para servir ao Senhor. Então, como esse momento histórico se tornou confortável ser cristão, nós vemos ali a figura do homem político. Então, abandonar a doutrina para viver dependendo do Império Romano. Até que, de fato, passando esse período da igreja imperial, aí nós temos a queda de Roma, alguns episódios que vão tirar esse subsídio, esse poder político. E o interessante é que Agostinho, nessa época, ele escreve a cidade de Deus, dizendo aos cristãos, olha, o nosso amparo não está no Império. Mas, mesmo assim, quando ele compara a cidade de Deus e a cidade do homem, ele cria um cenário não relacionado à eternidade com Deus, mas de que uma outra forma de organização surgiria e o homem continua ali vivendo, dependendo desse poder político. Então, isso, de fato, há um desvio, um amparo filosófico e político também, e teoria política, nós estudamos muito Agostinho por causa disso. Depois, entrando numa última figura ali, que é a filosofia medieval que cria esse cenário como se o milênio estivesse realmente acontecendo na Terra e aí substituir, de fato, a vida eterna e a eternidade por um mundo meramente religioso. É, esse projeto de poder, que ele, na verdade, ele se estabelece com a queda de Roma, porque aqui, como foi colocado, depois do edito de Milão, então, a união da política com a igreja se estabelece. O paganismo entra, ou seja, a igreja começa a ser deformada ali, é um casamento pervertido, como se fala no tempo de... Estado com a igreja. O Estado com a igreja. Quando o Roma cai, em 476, acontece uma mudança também, porque aí entra um novo período na história chamado feudalismo. Então, o Roma se desorganizou completamente. Então, aqueles que eram mais ricos saíram para tomar posta suas terras fora dali. Então, se criaram os feudos. E o que aconteceu? Dentro de cada feudo, havia um representante dessa igreja, que foi criada ali, junto com Constantino. Então, esse poder religioso, ele começa a tomar forma de uma forma geral, ou seja, de uma amplitude maior, de forma que todas as decisões dos feudos passavam ali por esse poder religioso, que permeou praticamente durante toda a Idade Média, e é o chamado Igreja Medieval. Interessante é que os patristas usaram muito a figura de Platão, mas nessa Idade Média começam a ser traduzidos os escritos de Aristóteles. Exato. E aí vem uma segunda base filosófica que é absorvida pela Igreja. O próprio Tomás de Aquino, que é conhecido como um grande teólogo da Idade Média, ele escreve um livro muito vasto, a Suma Teológica, e o que nós percebemos? Ele diz que para explicar a fé, até um certo ponto a teologia natural responde. Sem fé e sem escrituras você consegue entender pela natureza que Deus existe. só que não existe resposta para tudo. Então aquilo que a Igreja está dizendo para você que existe, a forma como os ritos eram realizados, tudo aquilo, as pessoas que participavam daqueles rituais, daquela liturgia, deveriam acreditar que Deus estava naquilo. O interessante é que ele nomeia essa corrente nova baseada em Aristóteles de teologia da revelação. só que para nós tudo o que é necessário crer sem ter explicação, sem precisar explicar, tem um nome que é dogma. Então na verdade o que ele chama de teologia da revelação, na verdade é uma teologia dogmática. As pessoas vão participar da liturgia, elas acham que Deus está ali presente, elas começam a crer inclusive em muitas heresias como o purgatório, a própria adoração a imagens que explode muito nessa época mas todos baseados nessa corrente da teologia dogmática trazida por Tomás de Aquino amparado em um outro filósofo que foi Aristóteles. E a Maíra fez ela mesma, né? É, tem que lembrar que a filosofia nunca abandonou cristianista. Na medieval a filosofia continuou dominando. Agora, exatamente, na era medieval, eu podia passar aquele mapa de novo, na era medieval, nós vemos os dogmas que surgiram porque, na verdade, os dogmas que a igreja católica criou na época são determinações que não tinha como... Verdades postas incontestáveis. Tá bom, incontestáveis. Nessa época da era medieval também surgiu o islamismo, né? O islamismo começou a um grande combate contra o cristianismo nessa época em que surge o islamismo também na época onde 622 movimentos surgiu o islamismo. Além dos dogmas que nós tivemos aqui, por exemplo, 325 teve constantes a primeira a primeira a questão do concílio, né? Depois vem a missa, 394 missa, aí vão saber 416 batidos de criança, resta nascida, 431, aí foi aqui o culto a Maria. Aí de 1950 já teve aquela assunção de Maria, né? Assunção, selo. Então, foram criando logo nessa época. É uma época longa, mil anos. É uma época longa que aconteceu muita coisa aqui mesmo, né? Então, você veja só, aqui nessa época, se alguém denunciava alguém que não estava seguindo as regras da igreja, era queimado, era bruxo, era não sei o quê, tudo aconteceu. Tinha cor, não. Algum vizinho que não gostava do outro falava, aquilo lá estava pronto, pronto. Aí já dava um problema ali. Então, na verdade, essa época foi uma época muito difícil, até começaram as cruzadas também, mil e pouco, mil e cinquenta, mais ou menos. É, mil e noventa e cinco começaram as cruzadas. Então, foram, nessa época, uma era, estou dizendo assim, a chamada era das trevas, né? Era das trevas. Foi uma época difícil para ser cristão, não foi brincadeira não, tinha que aceitar aquilo ali sem considerar a Bíblia, porque a Bíblia também estava escondida, né? Ninguém tinha acesso à palavra, né? A interpretação era só a partir dos clérigos, né? Da igreja. Só em latim ali. E em latim. A população não tinha nem conhecimento, não sabia nem o que era isso aí. Então, na verdade, nós não podemos esquecer que nessa época medieval, eu acho que, aquele Tomás de Aquino foi em 1255 a 1274. Tomás de Aquino, mais ou menos, aqui nesse meio, ele surgiu aqui nessa época, com a suma teológica. Agora, lembrar que também o Agostinho teve uma grande produção de escritos. Agostinho escreveu demais, escreveu muito. Eu não sei se ele escreveu mais que Tomás de Aquino, se eu mesmo não sei, mas eu acho que escreveu. Acho que tem mais literatura, né? Aquela suma de Tomás de Aquino deu mais de 60 volumes, não é? Era muita coisa. Ele escreveu muito. Era chamado, o Tomás de Aquino era chamado boi mudo. O boi. Boi mudo. Ele era forte, né? Isso aí. Então, mas Tomás de Aquino é o seguinte, ele também produziu, o grande problema de Tomás de Aquino foi o seguinte, ele copiando Aristóteles, ele queria provar a existência de Deus pela razão, pelas, aquele motor, aquela questão de 5 vias de Tomás de Aquino. Então, ele queria provar que Deus existe pela razão. A prova as coisas, as coisas pela razão, que muitos querem usar a razão até hoje, nunca vai funcionar, ele tentou provar e achava que era isso mesmo, porque o motor, aquela questão, aquelas 5 vias de Tomás de Aquino, ele provando que se alguma coisa que movimenta, tem outra que tem que movimentar, aquela questão toda que ele falava, né? Primeiro motor. Até o primeiro motor. agora, essa época, foi uma época, podemos dizer assim, de pouca produção, assim, no termo espiritual, porque foi uma época que não tinha muita alternativa, não. As pessoas que, que depois vão chegar na reforma, as pessoas que produziam alguma coisa aqui, não era brincadeira, não era, era um, executava mesmo, até, até chegando, prós da reforma, teve alguns que se levantaram, ali os pré-reformadores, levantaram contra, algumas posições, o tribunal de santo ofício, chamado da Inquisição, foi em 1231, ou seja, praticamente, duzentos e poucos anos antes da reforma, né? Eu considero, mais ou menos, a deformidade do cristianismo, cinco teologias que deformaram o cristianismo, cinco a seis, por aí, as maiores, tem outras teologias aí que surgiram, mas as que mais afetaram o cristianismo, porque eu considero o seguinte, essa teologia aqui que nós tivemos no início, que foi a teologia, essa teologia aqui, essa teologia, filosofia patrística, muitos acham que foi um excelente, mas ela trouxe o prejuízo. Depois nós vamos chegar aqui, depois nós vamos chegar aqui na teologia, essa teologia, eu considero a teologia e filosofia medieval, você vai ver o que aconteceu nessa era, com essa deformidade do cristianismo, o evangelho não consegue mexer no evangelho, mas o cristianismo mexeu, então você vai ver, essa outra fase, essa outra fase que aconteceu na igreja aqui, que afetou, eu queria depois, nós vamos chegar à conclusão lá, primeiro na era primitiva, era primitiva e imperial, que foi essa parte da questão da teologia filosófica, a filosofia e teologia juntos, é a teologia que eu chamo filosófica e teológica, as duas estavam juntas. Aqui na medieval, você vai reparar o que aconteceu também na filosofia medieval, como que influenciou a igreja aqui também, afetou também o cristianismo de uma forma que vem afetando até hoje também, então eles foram deformando o cristianismo. O que eu queria colocar, nós já estamos aqui encerrando, é que quais foram os resultados aqui, digamos, desse tempo, tanto o tempo da igreja, aqui a igreja imperial, quanto medieval. Primeiro, a salvação pelas obras, foi um resultado teológico desse ponto. Segundo ponto, que foi defendido por Agostinho também, a igreja como detentora da salvação. Isso vai refletir lá no século XVI com Tetzel, que nós vamos ver isso depois ali, a venda de indulgências. Um outro ponto era a questão da mistificação do evangelho também, a mistura do evangelho, com alegorias, com uma série de coisas. A instituição de outros salvadores, são dogmos, Luiz colocou alguns aqui, além de outros que vieram também. Então, isso permeou durante todo esse tempo da Idade Média. E a gente chega ao final da Idade Média com esse legado negativo, esse legado terrível, que em outro momento iria iniciar com a reforma. Eu tenho que lembrar que o Vinícius falou muito bem aqui, dessa questão da Idade, a questão da Idade medieval, esses acontecimentos aqui, a questão de Tomás de Aquino, e o grande problema aqui foi a questão de querer explicar racionalmente a fé, a crença pela área racional, pela razão. Então, você vai ver o seguinte, a inspiração, continuou filosófica nessa área medieval, a teologia medieval com a filosofia, também trouxe. Agora, nós temos uma coisa que aconteceu boa aqui nessa época aqui, e foi a questão da escolástica, a escolástica eu considero assim pelo seguinte, as universidades surgiram, porque as universidades surgiram com o cristianismo aqui. Foi uma coisa boa, não foi uma coisa, a universidade está até hoje. Uma das coisas que tinha na universidade que era muito forte era a teologia, que era assinada nas universidades. Tinha curso de medicina, tinha tudo lá, mas a teologia era muito forte. Então, a teologia, nessa época, surgiu a universidade, foi... 1080, mais ou menos. 1080, mais ou menos. Bolonha, depois Oxford, Paris. Sabe qual era o objetivo da universidade ali? O objetivo era que ensinasse as pessoas a pregar. Você vê que a retórica aqui, a questão da palavra... A retórica era fundamental. Já era fundamental. Então, eles queriam preparar pessoas para ser pregadores, o sacerdote, para pregar, para trazer a mensagem. Então, um dos objetivos, não foi só esse, evidentemente, um dos objetivos foi esse. Nós vamos... Estamos com tempo aqui para encerrar, mas nós vamos dar continuidade, né? Nosso próximo episódio aqui também, sobre esse assunto e avançando um pouco mais no tempo também. Então, eu agradeço aqui a presença do pastor Luiz, o diácono Vinícius também. Amém. E nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Que continue conosco. E aí Tchau, tchau.